A gente acabou de ser surpreendido com o crescimento do PIB acima do esperado. Tudo bem que a gente também está com déficit, né? Comparado ao ano passado. Por exemplo, praticamente espelho hoje. Tem resultado positivo no passado de 70 bilhões, está negativo de 70 bilhões. É porque é difícil imaginar que lá fora a gente pode ter um percalço e o Brasil não sente nada. Sempre que cai lá fora, por exemplo, a gente vai cair aqui por mais barato que esteja. Ou não. Na visão de vocês, o Brasil passaria meio que em colo. É um caso diferente. O Brasil hoje, pra mim, ele está dependente muito mais de externo do que de interno. Esperando o chat me xingar. É complicado dizer isso. Mas é verdade. Nós tivemos 12 bilhões de saída em agosto. Aí vão falar, ah, é Brasília. Não é Brasília, não. Esses 12 bilhões de saída pra mim em agosto é China. A China olha pro Brasil e vê uma grande fazenda. Atrás tem uma empresa que tira minério. E no mar tem um negócio chamado petróleo. É isso que eles veem. Comodity. Tem isso. Pô, China tem no... O mundo tem no Brasil não dá 1% do que ele tem no planeta. De como investidor estrangeiro, né? Então, sei lá, europeu aplicando nos Estados Unidos, os Estados Unidos aplicando em Europa e gringo aplicando aqui. Não dá 1%. Quer ver um dado curioso? Se você somar tudo que gringo tem no Brasil não dá 5% do patrimônio da Apple. Isso é bizarro. Não é nada. Só que pra gente é grana pra caramba. Então, se o Brasil fizer o dever de casa básico... Ah, mas, pô, o ruído interno é muito mais pro local do que é pro gringo. Não tem 1%. Precisa ficar com raiva disso quando a gente fala. Eu e ele já apanhamos em várias lives. Ah, vocês são esquerdopato e bolsomito na mesma frase. É muito louco. Mas seguindo. É, porque dependendo da pessoa que me vê ele me xinga de lado, eu xinga de outro. Mas o dado pra mim é o seguinte. Se China voltar, pra mim, Bolsa Brasil não sente. Se a taxa de 10 anos dos Estados Unidos der uma aliviada, Bolsa do Brasil também vai sentir muito pouco ou pode até subir. Porque o fluxo de saída... Você vê o fluxo de saída hoje. O fluxo de saída da Bolsa não na sua totalidade saiu do Brasil. Como é que a gente vê isso? Pega o fluxo da B3 e do Banco Central e une as duas informações. Quando une, teve muito mais saída de Bolsa do que saída de câmbio. Então, quer dizer, teve troca internamente de gringo saindo da nossa Bolsa, porque ele pensa que a nossa Bolsa é uma China com remendo. Indo pra nossos juros que subiu nessas últimas semanas. Então, se China conseguir provar que vai melhorar, que eu acho complicado. Hoje, Arábia Saudita e Rússia já cortaram o barril de petróleo até dezembro. O Brent estava batendo 90 dólares agora de manhã. Então, isso teoricamente pode ser ruim pro mundo que vai acabar sendo ruim pra China. Mas se a China conseguir por algum motivo melhorar e em paralelo a isso os juros de 10 anos nos Estados Unidos caírem, eu não consigo ver crise no Brasil por causa de interno não. Mas você acha que China melhora? Você falou que é... Então, China pra mim hoje é uma incógnita. Por quê? Eles estão colocando estímulo, mas não está gerando consumo. Isso que está assustando. Sai hoje também o PMI chinês e o PMI é de uma empresa privada. Dá pra confiar no PMI chinês? Desse de hoje dá porque é de uma empresa privada. Ligado ao HSBC onde é uma universidade chinesa. O Caixin, né? É, o Caixin. E ele veio também ruim. Então, ele veio com setor de serviços negativo. Quer dizer, ele veio, na verdade, colado a 50. Ele fez 50,1. Por que esse número é ruim? Porque China fazia lockdown até janeiro, pessoal. Até 7 de janeiro você tinha lockdown na China. Em entrevista sempre uma brasileira que mora lá, ela falou pra ir a mercado ou vai eu ou vai o meu marido isso até 7 de janeiro. 8 de janeiro e descobriram que não tinha mais covid e vai todo mundo pro mundo. só que esse número tá em níveis de dezembro. Então, eles tiveram uma melhora e piorou esse número. Então, isso é meu medo da China que os estímulos ainda não tá rodando. Se esse estímulo não rodar, não pegar tração, a nossa bolsa não vai. Porque tem muito disso que o Cabral falou. A bolsa não vai. Pra mim, a bolsa Brasil patina. O gringo... Mesmo com queda de juros aqui. Mesmo com queda de juros aqui. Aí vai ter que ser só o local. Eu não sei se local tem grana pra isso. Não tem pante. Muito gringo põe dinheiro no Brasil pra espelhar a China. É um investimento indireto na China. Por quê? Somos os maiores exportadores pra China. Então, eles vão comprar Vale, JBS, Clabin... E a nossa bolsa é uma bolsa confiável. Exato. Você sabe que vai ser liquidada. Você sabe que o nosso Banco Central é confiável. Você vai fechar o câmbio, vai levar pros Estados Unidos, vai trazer a hora que quiser. A China é com qualquer nessa. Exato. O SG governança é nosso. A gente tem essa vantagem. Então, esse é o ponto. A gente bate muito nisso. O gringo nem sabe quem é ministro da Fazenda ainda. Ele não tá preocupado com isso, porque ele tá tomando tanta porrada fora e o Brasil é zero, como o Cabral falou, é zero seis da carteira do cara. Ele usa o Brasil pro carry, que é um juros maravilhoso, e pra... Pô, não posso pôr o dinheiro na China, vou comprar Vale, vou comprar Clabin, Suzano, JBS, eu tô exposto. Por causa de todas essas coisas que o Cabral falou. Aí você fala uma coisa dessa e os brasileiros ficam ofendidos achando que, pô, você é isso, você é aquilo. Não, não é. Isso é verdade. A gente é do mercado. Essa é a diferença. A gente vive isso. Cansamos de investir pro gringo assim, né, Cabral? A gente sabe o que o cara tá fazendo. essa foi da época de receber um fax. Um exemplo, vamos botar preços de hoje. Recebi um fax, ó, você tem pra comprar até 100 milhões de reais e vale até 70, depois me manda os preços. Aí você ficava o dia inteiro comprando até 70. Era surreal isso.